Oi gente, tudo bom? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Hoje é terça-feira, terçou por aqui e eu vou estar iniciando esse vlog pra vocês agora, tá bom? Agora é quase 7 horas da noite, gente. Eu estou com a minha cara aqui inchada porque eu tive que dar uma pausa na correria pra dormir um pouquinho, porque senão não ia aguentar. A gente tava tão cansada, tão cansada. Eu ainda tô, mas deu uma aliviada, sabe? Essa noite tá passando, eu sinto muito, muito mesmo. Dormi super mal, já fui dormir tarde. Aí quando eu me deitei, é porque eu tava fazendo umas coisas, sabe? A minha lojinha do iFood também tava aberta até 2 horas da manhã, então fui dormir super tarde. Quando eu deitei achando que ia dormir, a Thalesinha começou a tossir muito, muito, muito mesmo. Ele passou uma noite tossindo, aí eu não consegui dormir bem. Nossa, sabe? Eu tava muito cansada. A gente tinha que dormir um pouquinho na hora que o Pepe chegou. Aí eu subi, aí o Pepe ficou olhando, tá? Eu dormi um soninho assim de uma hora, mais ou menos. Acordei com a menina me chamando, porque ela tinha pedido pra me guardar uns docinhos, até já tinha pagado. Aí ela me chamando que ia sair e queria levar os doces. Mas enfim, gente, é isso. Aí agora que eu me recuperei um pouquinho, vou iniciar esse vlog pra vocês agora. Vou tá gravando o restante da minha noite pra vocês, tá bom? Então se você é loucura aqui, seja muito bem-vindo. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações. E não esquece, gente, de tá deixando o like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? O like de vocês é muito importante, me ajuda muito na divulgação do canal. Então não esquece de deixar, tá bom? E eu vou tá deixando aqui o link do meu Instagram, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Pra vocês irem lá me acompanhar por lá também, tá bom? Principalmente no Instagram, que logo eu consigo ter em tempo real com vocês. E é isso, gente. A Tata tá deitada, acho que a Tata querendo é dormir. Ainda não dormiu a tarde. Gente, hoje eu não fiz nada. Sabe que é nada, nada, nada. Nem uma louça que eu consegui lavar hoje. O Tata tá toda hora em cima de mim, chorando. Eu fui almoçar na hora que o P.P. chegou. Era três e pouco da tarde. Só pra vocês terem uma noção. Tô com roupa ali pra me estender no tanquinho, tá? No tanquinho só pra me estender. Que eu vou estender agora. Enfim, gente, é isso. Aí eu vou gravando tudo pra vocês, tá bom? E, gente, deixa eu falar outra coisa. Que eu tô muito, muito feliz. Ontem foi a primeira vez. Eu vendi duas... Tive dois pedidos no iFood. Eu fiquei tão feliz. É... Acho que a minha quarta ou a quinta venda no iFood. Nem lembro mais. Mas ontem foi a primeira vez que tive dois pedidos. Eu fiquei muito, muito feliz. E, tipo, à noite, sabe? Um foi 11 horas da noite. E outro foi 12 e pouco... Quase uma hora da manhã, né? Porque eu fiquei aberto até duas horas. Porque eu acho... Como eu tô fazendo essas coisas, eu digo, ah, vou deixar aberto. Porque, às vezes, de madrugada, a gente tem vontade de comer um docinho, né? Aí eu deixei aberto. Aí eu fui e vendi essa... Tive esses dois pedidos. Tipo, foi pedido bom, sabe? Foi uma quantidade, assim, boa de... De produtos. Fiquei muito, muito feliz. Aí eu já tenho um dinheirinho pra me receber no YouTube. Ô, que YouTube, gente, é iFood. O ruim é porque era bom se eles pagassem por semana, mas eles só pagam por mês. Então, é isso que eu me deixo, assim, um pouquinho pé atrás, né? Pra quem não tem, assim, um valor alto pra estar investindo com o ingrediente. Aí fica ruim porque só recebe um mês depois. Mas, enfim, mesmo assim, fiquei feliz, né? Quem sabe minha lojinha vai crescer a cada dia mais no iFood, né? Enfim, tô feliz. É um meio de divulgação, né? Mas é isso, gente. Aí eu vou gravar o restante da minha noite pra vocês, tá bom? Vou deixar de enrolação porque eu tenho bastante coisa pra fazer. O Tatá ali tá quase cochilando. Aí eu vou botar ali na cama. É bom que eu consigo dar uma geralzinha aqui e eu vou gravando pra vocês. Então, é isso. Vambora pra mais um vlog. Vambora pra mais um vídeo, né? Que essa noite a gente seja muito abençoada pra todos nós. Em nome de Jesus. Que o Tatá também essa noite ele conseguiu dormir melhor. Se Deus quiser, né? Porque tossir é muito ruim. É um negócio ruim. A gente querer dormir e tá ali tossindo. Mas é isso. Ele vai ficar bom. Se Deus quiser, eu já tô dando o remédio aí direitinho. Enfim, é isso, né? Então, vamos cuidar. O Tatá dormiu. Aí eu botei lá em cima, gente, pra dormir na cama, né? Que vai dormir melhor, com menos barulho. E olha só a situação da minha pia. Gente, sabe que é nem lavar a louça hoje. Não lavei, juro pra vocês. Aí acumulou aqui um monte de coisa, um monte de bagunça. É porque ontem eu tinha faxinado a minha cozinha, né? Mostrei pra vocês no vlog de ontem. A cozinha toda organizada. E olha só a situação de como que tá hoje. Tem até uma sacola de lixo pra me botar lá pra fora. Enfim. Mas aí, gente, eu não vou nem lavar a louça agora. Eu vou começar a fazer a janta. Vou tirar essas coisas daqui e botar pra ali pra mim. E fazer na janta, mesmo na bagunça, sabe? Porque como já é sete horas, aí se eu for organizar isso aqui e depois fazer a janta, aí a gente vai jantar super tarde. Então eu vou fazendo a janta e organizando ao mesmo tempo, sabe? Aquela coisa de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Mas só vai assim. É, então eu vou... Aqui tem um restinho de feijão. É não, é arroz. Mas eu vou fazer macarrão e vou fazer também peito de frango no molhinho assim. Não é cozido nem é frito. Eu não sei nem explicar pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. É uma delícia. As crianças amam. Ainda bem que eu tinha deixado o frango já cortado, já limpinho aqui no depósito. Aí agora eu vou só temperando. E, gente, é assim mesmo, né? Quando a criança tá doente, geralmente é mais corrido. A gente tem que dar atenção, né? Mais atenção. E se Deus quiser, ele vai ficar bom em nome de Jesus. Eu tava até comentando que o Tatá, depois que a gente mudou pra essa casa, ele tá adoecendo muito. Eu não sei se é por quê, por conta da humildade, gente. Não sei, não sei. Mas ele tá adoecendo bastante, sabe? Eu vou até ver se eu compro um remédio pra ele pra melhorar a imunidade. Porque às vezes a imunidade é baixa, né? Mas é isso. Aí eu vou cuidar aqui. Aí eu vou botar vocês no tripé. Vocês vão acompanhando tudo aí rapidão, tá bom? Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Terminei aqui de fazer a janta. Uma jantinha bem simples mesmo, ó. O frango que eu fiz Ele fica assim nesse molhinho grosso Gente, é uma delícia Aí aqui tem o arroz Que já tinha pronto Aí aqui o macarrão que eu fiz O macarrão tá bem soltinho, delícia E eu comecei a lavar a louça Mas aí não terminei ainda Vou deixar pra terminar depois que eu jantar Que eu tô com uma fome Mas aí já lavei uma boa parte Só tem essa daqui mesmo Aí depois da janta eu termino de lavar E olha só o tamanho do prato Botei aqui arroz, macarrão e o frango Aí Pepe vai comer só o macarrão e o frango Tá, tá também E o Dom só arroz com frango E gente, não tem feijão Vou fazer feijão hoje também Porque o feijão que eu tinha congelado acabou Pronto, terminamos de jantar Aí eu já lavei logo toda a louça A louça tá toda lavada, olha o tanto que tinha Um monte, aí eu deixei esses daqui aqui Porque Eu ainda vou bater um bolo de chocolate Uma massa de chocolate Vou fazer café E nessa panela aqui Depois que eu fizer o café Eu vou lavar e fazer um recheio Aí tenho que fazer também um creme de ninho Tenho que botar feijão no fogo Mas aí, gente O meu celular tá quase descarregando Eu vou botar vocês pra carregar um pouquinho Aí quando eu voltar Eu mostro pra vocês Foi o que eu consegui fazer E quem vê essa cozinha assim Toda organizada Toda limpinha Diz que realmente foi um piscar de olho Que tudo se limpou, né? Num passo de mágica Gente, o tempo que vocês estavam carregando Eu dei um geralzão aqui Limpei toda a bagunça que tava Porque tava só pela misericórdia Minha mesa tava cheia de coisa Uma bagunça Aí eu limpei É, varri também A única coisa que eu não fiz Foi passar o pano Enfim, mas eu fiz bastante coisa O tempo que vocês estavam carregando Organizei aqui em cima Limpei fogão Lavei a louça que eu tava sujando Guardei aquele monte de louça que tinha E tá ali, aquela dali Que eu não vou guardar agora Botei aqui meu feijão no fogo Esse feijão aqui já é pra semana Que eu vou congelar Fiz uma massa de bolo Também uma massa maravilhosa De bolo de chocolate Fiz um recheio de ninho Aquele recheio que é cozido mesmo Fiz mais o que? Fiz café Fiz outro recheio Gente, parece que me ligaram Na tomada Me ligaram no 220 Fiz um recheio ali De creme de ninho Que tem receita aqui no canal Que ele é feito na batedeira Enchi as garrafas Enfim, gente É isso E por hoje foi só Né, Tatá? O Tatá tá aqui melhor Graças a Deus Mas aí o Donzinho tá com chaqueca Tá ali deitado lá em cima no quarto Já tomou remédio É, tá andando na bicicleta, né? E cadê o Don? A pinga da Deus Tá chorando com dor de cabeça Ele tá lá em cima Com a luz toda apagada Que Don é igual o Pepe Sofre de enchaqueca É horrível Mas aí ele já tomou remédio Daqui a pouco vai passar Em nome de Jesus Mas enfim, gente É isso aqui A cozinha tá ok É, agora é só esperar Meu feijão cozinhar, né? Pra depois botar nas vasilhas Esperar esfriar E depois botar no congelador E outra coisa Que eu acabei de fazer Foi botar o lucho pra fora Enfim, gente É isso O Donzinho tá ali Com dor de cabeça Mas não tem muito o que fazer Sabe enchaqueca É um negócio bem chato É, no começo Eu ficava assim Bem assustada Mas hoje em dia Eu já sei o que fazer É, dá paracetamol Que é o único remédio Que ele se dá Que passa a enchaqueca dele Porque ele não pode tomar de pirona Que ele é alérgico Tomar banho Molhar bastante a cabeça O carro do Tatá Molhar bastante a cabeça E relaxar Aí tá lá em cima A luz do quarto tá apagada Pra ele poder relaxar Sabe? Enfim, é isso E, gente É Laranja Senta aí pra mamãe conversar Senta pra mamãe conversar com a Chiesa E, gente Deixa eu conversar uma coisa com vocês Que já Eu já era pra me ter conversado há uns dias Só que aí Com a correria Não tinha tempo no final do vídeo Bater um papinho com vocês Mas aí nesse Eu vou tirar pra conversar com vocês E vai ter barulho de panela de pressão Meu feijão ainda tá ali no fogo Mas, enfim, gente É sobre o vídeo É o feijão É o feijão É sobre o vídeo Que eu fiz De uma divulgação Que foi da Do jogo, sabe? Que muita gente falou Ai, que ela tá sendo paga Eu era pra não ter falado isso há um vídeo Já tá com dias que eu fiz de divulgação Ai, que ela tá sendo paga É uma coisa Que não é de confiança E tal E, gente Deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês É Uma coisa que eu prezo muito Muito mesmo É a minha imagem Meu nome E também É O respeito por vocês, sabe? Porque eu penso assim A A confiança é um negócio Que depois que quebra É igual o vidro Não tem mais Aonde voltar atrás Então eu prezo muito Com a confiança Que vocês têm em mim, sabe? E jamais eu iria divulgar uma coisa Que não Que eu não tivesse testado antes Que eu não tivesse ido a fundo Pra poder depois Passar pra vocês É Foi uma divulgação paga sim Né? É O criador do jogo Me pagou pra me fazer aquele vídeo É Mas mesmo assim, gente Não deixa de ser uma coisa Que eu testei Pra ver que realmente funcionava Pra depois passar pra vocês Inclusive Vou deixar até aqui Alguns feedbacks Alguns relatos De algumas inscritas Que me mandou, né? Que conseguiu Eu tava jogando Ganhando seu dinheirinho Então eu fiquei muito, muito, muito feliz De verdade É Antes, gente De eu aceitar É Eu testo, sabe? Eu vou Pesquiso É Peço pra ele mandar o link Que é o link Que eu deixei pra vocês No vídeo Que inclusive esgotou bem rápido Eu peço pra ele mandar o link Que eu vou ter que botar no vídeo Aí eu baixei no celular de PP Testei no celular dele Testei no meu celular também Do jeito que eu mostrei no vídeo Pra me depois repassar pra vocês Porque jamais, gente Eu ia passar uma coisa pra vocês Que pudesse prejudicar vocês, sabe? Deus me livre Jamais faria isso E assim Eu deixo de fechar Muita divulgação Porque Quando eu vejo Que não é 100% confiança Eu não aceito Pode ser o dinheiro que for Eu não aceito Se for uma coisa Que eu não tenho a certeza Do que eu tô passando pra vocês Eu não vou aceitar de jeito nenhum Pode ser um milhão de reais Eu não quero E enfim, gente É isso É por isso que eu quase que não faço divulgação Vocês podem ver que Foi o meu primeiro vídeo de divulgação Assim Uma divulgação exclusiva em vídeo Porque Antes de aceitar Realmente eu teste Eu mando pra pessoa também Que entende do assunto Pra poder ver se realmente O link é seguro Se tá tudo ok Pra mim depois Repassar pra vocês E foi o que eu fiz, né? Testei todo jeito E eu falei num vídeo Pra depois eu repassar pra vocês E assim, gente É... Divulgação é uma coisa Que é meu trabalho, né? Vocês sabem disso Mas não é porque é meu trabalho Que eu tô sendo paga Pra aquilo ali Que eu vou tá divulgando Qualquer tipo de coisa, né? Que seja um site Que não seja seguro Que possa prejudicar vocês Então é isso Às vezes que você vê eu divulgando alguma coisa Pode ter certeza Que eu testei muito antes Depois de repassar pra vocês, tá bom? Jamais eu ia fazer uma coisa Pra prejudicar Mas enfim, é isso É... Eu aceitei, né? Porque vi que era seguro E também porque eu tava precisando Do valor do dinheiro, né? Não sou rica E quando aparece uma oportunidade De eu ganhar uma graninha extra É... Sendo uma coisa de confiança Com certeza eu vou aceitar Então no dia que vocês me ver É... Fazendo alguma divulgação É... Ah, Natália Eu não gosto de jogo Eu não gosto dessas coisas de jogo Não é obrigado você baixar Tá bom, gente? Não é obrigado você assistir o vídeo Que eu sei que é... Que é diferente do meu conteúdo Mas vocês vão saber Que se eu aceitei Foi porque era de confiança Porque também eu precisei Ganhar meu dinheirinho, né? É... De ver só do YouTube Vídeo que é meu dinheiro Assim, tipo Ah, eu vou receber só o dia do YouTube exclusivo Não dá pra me sobreviver Né? Tanto que... Eu vendo doce, né? Eu faço as minhas coisinhas Porque tudo é uma maneira de ajudar a nossa renda aqui em casa Então quando eu aceito essa divulgação É porque também eu tô precisando E também porque eu testei antes Tá bom? Mas enfim, gente É isso Só pra deixar tudo bem claro Não é porque é uma divulgação paga Né? Que eu vou aceitar qualquer tipo de coisa Pra estar repassando pra vocês Que não seja uma coisa segura Mas enfim, é isso Agora eu vou encerrar por aqui Tá bom? Né, Tatá? Eu já tô aqui brincando de carrinho, ó Amarelo e laranja E, gente Eu vou esperar o coisinho ficar pronto Ainda eu vou subir com as roupas Vou tomar banho e ganhar o Tatá E é isso Vou encerrar por aqui Muito obrigada pela companhia Muito obrigada por assistir até o final Se gostou já deixa bastante like Se não se inscreveu Se inscreve, tá bom? E é isso Super beijo Tá beijo Fiquem com Deus E até a próxima Fui!